Salve, salve da Vinária, e essa é a Vila Geek. A chegada da quinta fase da casa do papel da Netflix está causando comoções nas redes sociais. Os primeiros cinco episódios da reta final, que será concluída só em dezembro, trouxeram muita novidade e deu pra criar muitas teorias entre os fãs, cara. É teoria que não acaba mais, tem muita coisa rolando e tem muita coisa ainda pra rolar. E se você quer ver uma das melhores teorias que foi criada até agora, é a teoria que Tatiana pode mudar tudo no final da quinta temporada. Enquanto a teoria sobre a Tóquio caiu, se você não tá entendendo, vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz falando sobre isso. Outro palpite ganhou muita força nas redes sociais, o de que Tatiana terá uma participação fundamental no fim da trama. Enquanto alguns apostam que a ex-esposa de Berlim está ligada a Sierra, mas outros palpites também conectam a personagem Rafael, filho de Berlim. Um dos novos personagens apresentado na nova temporada da série. Nos flashbacks de Berlim, conhecemos o filho dele e a relação difícil entre os dois. O jovem engenheiro fica claramente encantado por Tatiana, quando a conhece e leva uma chamada do pai. No fim, após o roubo concluído, percebemos uma mudança na personalidade de Rafael, que fica mais confiante após o assalto. E na última cena, ele e Tatiana tem uma troca de olhares, que parece significar algo. Além disso, em um dos principais diálogos entre pai e filho, Berlim diz que, se você quer algo, precisa roubar de quem tem. Uma mensagem que pode ter ficado gravada na mente do filho, tão gravada que ele roubou até a esposa do pai. Seja ligada a Sierra ou a Rafael, Tatiana quase 100% vai ter um papel fundamental nessa reta final do La Casa de Papel. Para descobrir se essa ou outras teorias que estão circulando aí na internet vão se concretizar, vamos precisar esperar até o final do ano. O final da quinta temporada do La Casa de Papel estreia na Netflix apenas em 3 de dezembro. Então até lá, vamos criar muitos e muitas teorias vão circular pela internet. Uma mais louca que a outra. E apenas em dezembro, nós vamos saber quem acertou. Mas que Tatiana vai estar lá, eu não posso te garantir. Mas quase 100% que ela vai estar lá. Afinal, a série focou muito nela nessa quinta temporada. Mas aí, vocês já tinham visto essa teoria? Deixa aqui embaixo nos comentários se você tem alguma outra teoria da La Casa de Papel. Eu posso estar trazendo um vídeo aqui pra vocês. Se vocês curtiram muito La Casa de Papel, eu posso estar trazendo mais e mais vídeos. Tá bombando muito no momento. No momento não, né? Desde que lançou ele tá bombando. La Casa de Papel sempre esteve lá em cima. É sensacional. Então, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de tudo. Até a próxima. Valeu. Falou. Isso aí. Tchau, tchau.